Eu preciso mandar um beijo muito legal, já volto assim, logo direto no assunto, para a Adria Kelly, que está fazendo aniversário hoje, de 15 anos, a filha do nosso querido, eita bagaceira, a filha do nosso querido Anderson, vai, vem cá Anderson, vai, sobe aqui no banquinho para poder falar, vem cá Anderson, rapidinho isso, vem cá minha filha, mande aqui o beijo para sua filha, vai. Minha filha, papai ama você, tchau. Ele é pequeno, mas ele tem muito amor envolvido, vem mais para cá, que está vendo que o menino está dando coordenada, 15 anos, né? 15 anos fazendo hoje. Ele está dizendo que tu é remoso, que depois de encostar não sai daqui, sai daqui. Não, aqui não tem remoso não. Um grande beijo, viu? E manda beijo logo para o menino, para o pequenininho. Ah, para o Anderson Kiel, ele é uma benção pelo ali, ó. Pronto, beijo, show, missão dada, missão cumprida, hein? Um beijo para a Cândida também, tá, que o Thiago está pedindo aqui. 12h38, agora premiado no ar, e a gente vai logo direto para o assunto, vai logo lá para o municião. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção, hein? Bolo da vovó Tereza, porque hoje é dia da avó, e o nome do bolo é bolo da vovó Tereza. 12h38, alô? Alô? Até ela ficou surpresa. Como isso? Tenta achar o outro número, gente. Não, eu digo alô e você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Oh, meu Deus, coitada da pessoa. Vamos lá, isso é o nosso agora premiado de hoje, que é impressionante como está subindo o cheiro. Alguém conseguiu o link lá da Dani Loureiro? Que a Dani Loureiro faz uns brigadeiros, mandou para mim, olha aí, isso é um desaforo, viu, Cris? Mandou para mim uma foto do brigadeiro de doce de leitininho com um miolo de Nutella. Eu só posso concluir que aquilo seja Nutella. É uma covardia que fazem comigo aqui nesse programa, vou te falar uma coisa, viu? Esse pessoal não é justo não, esse pessoal é muito injusto comigo. 12h39, a Alessandra vai já despontar aí, diretor. Conseguiu alguém na linha? Coroado, alô? Oi, bolo da vovó Tereza. Já era, vai para o WhatsApp. O primeiro que mandar bolo da vovó Tereza no WhatsApp ganha. Nada de oi, alô, nada disso, é bolo da vovó Tereza e acabou-se. A gente vai para o intervalo, a gente vai para o intervalo não, a gente vai embora, vai embora. Esse pessoal me irritou, esse pessoal não ganhou o bolo hoje, vai embora. Vai ganhar o bolo para o WhatsApp, conseguiu? Rapidinho, mostra aqui. Foi aí, rapidinho, o primeiro que mandou o bolo da vovó Tereza no WhatsApp. Tá aqui, ó, bolo da vovó Tereza. Vai vir buscar hoje o bolo até às 5 horas da tarde, a gente vai ligar para você. Fica ligado. Tchau, gente, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.